A última canção que eu faço pra você Já cansei de viver em um livro Só pensando em você Se amanhã você me encontrar Diga soldados quando outro alguém Faça-lhe conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao ar Para você confesso Igual aquela Não mais ouvirá Se amanhã você te quer esta canção Você ouvirá Não mais vou lhe dar Lembrará que seu arturo maldito Já me fez chorar Ou muito lhe amar É só chore Mas se está por dentro A cor do amor Então você é O valor Que tem o amor E o mundo vai chorar Ao lembrar Do que passou Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver em um livro Só pensando em você Se amanhã você me encontrar E dá seu dano Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Globo Vai lá